Tem fibromialgia? Aprenda uma massagem diária através da reflexologia para melhorar as suas dores. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Dr. Anderson do canal Visão Holística. Pessoal, quem tem fibromialgia tem muitas dores, tem muito desconforto e tem uma baixa qualidade de vida. Então a gente tem que sempre estar aqui. Eu tenho uma responsabilidade de sempre entregar algo que pode melhorar e facilitar o dia a dia de pessoas que tem fibromialgia. É como se fosse uma missão pessoal minha. Por ter vários casos na família, eu desenvolvi meios e maneiras de melhorar esses sinais e esses sintomas para essas pessoas. E como deu muito certo, eu venho compartilhando com vocês totalmente gratuito. Porque a intenção é ajudar mesmo, tá pessoal? Então hoje eu vou ensinar aqui dois pontinhos apenas na reflexologia podal chinesa que vão trazer uma melhora significativa. São pontos que tiram a dor, tá certo? São pontos simples, fáceis e não é novidade para ninguém. Mas se você utilizá-los diariamente, todos os dias, da maneira que eu vou mostrar aqui, vai ter bons resultados. Então vamos lá, esse pontinho aqui que a gente pega para abrir a sensibilidade, a gente nem está contando ele aqui, tá? Mas nós vamos estimular o pontinho do plexo solar que fica nessa região. Faz aí um minuto ou então 30 vezes o estímulo de vai e vem, certo? Depois você vai estimular um minuto o ponto do cérebro que fica no topo de cada dedo. Então vai ser um minuto em cada dedo. Faz esse trabalho por um minuto, correto? E depois você vem aqui e faz um minuto o ponto da hipófise. Esses dois pontos, quando trabalhados aqui, promovem uma cascata hormonal. Que é tudo aquilo que quem tem fibromialgia não está produzindo. Nem endorfina, nem serotonina. Nós estaremos produzindo então esses dois hormônios. Um tira a dor, o outro traz a sensação de bem-estar. Que é tudo que você está precisando. Quem tem fibromialgia está precisando diminuir a dor e aumentar ali a sensação de bem-estar. Esses dois pontos apenas. Se você trabalhar diariamente, vai ter bons resultados. Faz aqui no pé direito. Depois repete o mesmo procedimento no pé esquerdo. Gostaram das dicas? Quem gostou, deixa o like. Se inscreva no canal se não é inscrito. E quem quiser se profissionalizar, link do nosso curso aqui na descrição. Eu vejo vocês no vídeo de amanhã. Um forte abraço e até lá. Tchau. 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 Tchau.